Trava, 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 trava e eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a tona, foi teu Problema seu Enganeceu Problema seu Enganeceu Ei, bebida E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala, eu quero saber Então Parou Closei de Tcheca, meu amor Ai, que bicha, ai que baixa, ai que bruxa Isso aqui é bicharia, eu faço né como assim Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quer sentar, quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar Quais amiga quer zoar, quer sentar, quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar Quais amiga quer zoar Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem, um beijo pra estravesse Um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é Fifi Um beijão pras maloqueira, um beijo pra estravesse Adão e Eva é de Adão, Adão e Eva é de Adão, Adão e Eva é de Adão Adão e Eva é de Adão, quem foi a Eva, quem? Quem foi a Eva, foi a mulher que encantou Adão, foi ela Coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa